Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Hoje é o nosso 22º dia dessa série de 30 vídeos, um vídeo por dia falando sobre marketing digital e como você melhora, como você aumenta os resultados de pintura dos seus negócios de pintura através das redes sociais. E o que a gente vai falar hoje é sobre como você lida com os comentários feitos nas suas postagens e principalmente com as críticas. Em qualquer tipo de post que você faça, as pessoas vão fazer um julgamento, seja ele positivo ou negativo, sobre você ou sobre aquilo que você está falando. E a prova disso é que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, você mesmo está fazendo um julgamento sobre mim ou sobre aquilo que eu estou falando, se é bom ou se é ruim, se você concorda ou se você discorda de mim. E algumas dessas pessoas, elas vão fazer comentários, sejam eles bons e ruins. E você precisa estar preparado para ouvir esses comentários e dar um retorno para essas pessoas, como esses. Existem comentários de pessoas que simplesmente não prestam atenção naquilo que você está transmitindo, na informação que você está passando. Está errado. Tem o sabichão que vai querer provar, que entende mais do que você, daquilo que você está falando. Olha, você está cometendo um erro. Não existe porcelanato líquido. Isso é um auto nivelante, epóxi. Esse nome não existe. Existe o comentário daquele cara que é perfeccionista. Ele vai examinar tudo o que você está falando e ver se qualquer coisinha está errada, mesmo que seja um erro de português ou uma falha na diluição, e não importa. Ele vai comentar. Ah, o cara está com uma gatota no nariz, mano. Está mesmo? Está sujo aqui? Está sujo? Existe o comentário do cara iluminado. Vai jogar cueca não, meu. Existe o comentário do cara gente boa. O único tipo de comentário que eu não acerto de forma alguma é quando a pessoa faz uma ofensa a você, ao seu trabalho ou àquilo que você está falando. Daí, nesse caso, a melhor coisa é você ignorar ou simplesmente excluir o comentário. Afinal, ninguém é perfeito. E talvez essa pessoa pode ter tido algum problema com você, ou aquilo que você falou não agradou ela, ou até mesmo alguma coisa que você está apresentando, um produto ou uma ferramenta não tem agradado essa pessoa. Mas isso não é motivo dela fazer qualquer tipo de ofensa para você. E o fato é que todo tipo de comentário, exceto uma ofensa, ele é bem-vindo. E ele é importante até mesmo para o seu crescimento como profissional. E o mais importante é que você dê um retorno, você responda a esses comentários, mesmo que seja uma crítica. Até nesse caso de crítica, você agradece a pessoa por ela ter se preocupado em falar uma coisa que talvez até mesmo pessoas próximas de você não tiveram coragem de te falar. Só procura evitar de entrar em discussões desnecessárias que vão acabar tomando seu tempo e te desgastando. Agora fica atento a uma coisa, se você está recebendo um número de críticas muito alto ou se simplesmente você não está recebendo nenhum tipo de crítica, isso é um mau sinal. As críticas são muito boas para você avaliar o grau do seu trabalho, como o seu trabalho está caminhando, se ele está indo bem ou não. Normalmente, se existe um número grande de críticas, é sinal que o seu trabalho não está indo bem. Você precisa ajustar ou mudar alguma coisa que você está fazendo. Agora, se simplesmente não existe crítica nenhuma do seu trabalho, dos seus conteúdos, é sinal que isso não está sendo relevante para essas pessoas. Então é isso aí, pessoal. Amanhã a gente vai vir com um novo vídeo falando sobre marketing digital e como você melhora seus resultados de pintura. E hoje eu peço para que você, se gostou desse vídeo, se você está gostando ou tem alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou procurar fazer um vídeo para responder essa sua dúvida, beleza? Lembrando que os nossos vídeos estão acabando. Amanhã é o 22º dia, essa série de 30 vídeos. Então os vídeos estão acabando. Corre para fazer seus comentários lá, beleza? A gente se vê amanhã, então, no nosso próximo vídeo. Um abraço! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto